2 de outubro, versículo do dia, leitura no livro de Jó, capítulo 12, versículo 10. E a palavra diz, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Aleluia e graças a Deus. Dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão agora prestigiando este momento ímpar, que é a meditação, reflexão e entendimento da palavra, sejam muito bem-vindos. Para os novos irmãos e irmãs que estão conhecendo o nosso trabalho, não se esqueçam, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, ative as notificações, comentem, compartilhem, nos recomendem. É importante para que esta palavra seja semeada para outras almas que necessitam de conhecimento de uma oração. E se você também não é inscrito, vá lá, já deixa o seu like para não se esquecer. Ao término, todos vocês acessem o link abaixo, www.portalprontosocorro.com Conheça a nossa história, conheça o projeto e segue as demais redes sociais. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, toda a criação mostra que há um Criador. Preste atenção, Jó mostra que a doutrina da sabedoria e do poder de Deus é conhecida no universo inteiro. É ele que dá e que sustenta a vida. O que deseja examinar é o modo de Deus usar o seu poder, que é o caráter de Deus que dirige e orienta os acontecimentos. Jó não pode aceitar os ensinamentos vindos de sonhos ou tradições ou leis rígidas, se estes não apelam para a sua própria consciência angustiada. Continuando, Zophar afirmou que a sabedoria não era acessível aos seres humanos, Mas Jó disse que as criaturas de Deus poderiam ensinar-lhe o que eles precisavam saber. Até as criaturas sabem que a mão de Deus, aleluia, fez e mantém tudo em andamento. Na verdade, o fôlego que eles estavam usando para acusar Jó era um presente de Deus para eles, e ele poderia removê-lo sem a permissão deles. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Olha, meu irmão, minha irmã, Novos ciclos nos dão a possibilidade de recomeços. O cristão tem sempre essa possibilidade ao seu alcance, mas uma virada de ano, ou algum acontecimento em nossas vidas, como, por exemplo, sair do leito da morte, passar por uma prova, Ter saído ileso de um acidente pode representar uma virada de hábitos em nossas vidas. São oportunidades que Deus nos dá para virarmos a página. Nesse sentido, encerra-se mais um ciclo passado, um ciclo que nada agregou em nossas vidas. Mas vamos dizer com mais clareza, temos também a oportunidade de reflexão e redirecionamento. Ou seja, podemos aproveitar este ciclo no qual nós passamos, fundamentada dentro do versículo do dia para refazer nossa jornada. Lembre-se do que eu falei de Zofar, dizendo que a sabedoria não era acessível aos seres humanos. Logo, precisamos esclarecer que a toda virada em nossa vida não representa uma mudança mística de estação, de fenômeno ou de sorte. Os problemas não se resolverão sozinhos. Sabemos disso, devemos construir essas mudanças, aproveitando as novas oportunidades. Juntamente, neste momento, podemos repensar sobre nossa vida, tendo em vista a percepção de que o tempo está passando. Antes que você pergunte, devemos salientar que toda mudança depende apenas de mim e de você. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Entregamos as nossas vidas em oração. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, Neste momento, sabemos que o Senhor é o provedor de nossas vidas, da nossa alimentação, da nossa proteção diária contra o mal. Sabemos que o Senhor é o providenciador das causas impossíveis. Sabemos que o Senhor tem nos guardado do dia mau. Sabemos que o Senhor ampara as nossas famílias, os nossos filhos, parentes queridos. Oramos agora, Pai, por aqueles que estão sem forças, que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão lutando contra a ansiedade, a depressão, o transtorno. Da ansiedade, mais uma vez, dizendo, a síndrome do pânico, a diabetes, que fazem a hemodiálise, que estão passando por um momento difícil contra o câncer. Oramos, Pai, para que seja, para que haja visitação nas UTIs, CTIs, em todos os lares, neste exato momento. Sabemos que a mão do Senhor mantém tudo em andamento. A nossa respiração, o nosso pensamento, até mesmo as nossas fraquezas. O Senhor está ali nos sustentando, Pai. Oh, Jesus. As coisas andam tão aceleradas, tão contraditórias. Quando contraditórias no que diz respeito, Pai, as pessoas que tentam fazer uma outra compreensão da sua mensagem, mas o Senhor é soberano. O Senhor é que nos mantém vivos. É o Senhor que nos concede o maná diário, a proteção, a provisão. Meu Pai, eu peço perdão pelos meus erros, peço perdão por tudo que nós tenhamos cometido, que tenha lhe magoado. Jesus, muito obrigado por tudo e toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu like, o seu comentário. Ha! Agora você pode apoiar a nossa causa. Aqui embaixo, seja membro. Vai lá. Faça a sua inscrição e nos apoie mensalmente. A sua contribuição salva uma vida. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.